Olá, meu irmão, minha irmã, você está aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada. Comigo, Padre Acácio, paroco da paróquia Bom Pastor, missionário da Comunidade Missionária Providência Santíssima, que trabalha aqui em comunhão nessa Arquidiocese de Belém. E hoje nós vamos ter a oportunidade, a riqueza de conhecer mais uma irmã, poder ver a sua vida consagrada, a importância que é desse estado de vida, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ambiente. Tudo bem, irmã? Tudo bom, Padre Acácio. Para nós é uma alegria termos a sua presença conosco, que enriquece, e traz um brilho tão especial no nosso programa de hoje. E aqui eu pergunto, qual é o nome da senhora? Eu me chamo irmã Ana Amélia, missionária da Santíssima Trindade. Certo. E, irmã, a senhora é natural de onde? Sou natural do Maranhão, da cidade de Catapera, interior do Maranhão. E desde criança a senhora sempre quis ser irmã? Como é que foi a sua infância, a sua vida religiosa? A minha vida na igreja começou pela caminhada com a minha avó. Ela participava muito da igreja, então eu acompanhava ela. E nessas idas e vidas à igreja, comecei a me entusiasmar com os serviços, com as pastorais, e também pelo testemunho dos consagrados, dos ordenados que havia na paróquia, me estimulou a buscar, a vivenciar e a confirmar a minha vocação. Certo. E lá na tua paróquia, os seus pais iam junto com você também, ou era só mais a sua avó mesmo? Minha avó e minha mãe. Certo. E quantos irmãos e irmãs você tem? Nós somos cinco irmãs. Certo. Então, na tua casa, o seu pai se sente o rei lá, né? São mulheres. E aqui eu pergunto, tinha a tua experiência de participando na igreja, né? Você até colocava assim que o testemunho de outros consagrados e outros ordenados, padres, né? Foram te provocando. Mas eu te pergunto, né? Para ser mais detalhada, né? Como surgiu a tua vocação? Como você foi percebendo esses sinais? Bem, quando aos 14 anos de idade, houve a necessidade de catequistas na comunidade, e com o chamado que os agentes pastorais e os padres faziam, senti que havia necessidade também de um despojamento, de uma entrega mesmo, de uma doação mais aprofundada, porque só participar, só frequentar não era o suficiente. Havia necessidade de mergulhar no serviço. Então, com a entrega no serviço da catequese e outro serviço também acompanhando, eu fui sentindo, fui confirmando a minha vocação, que Deus não queria que eu ficasse somente na ajuda, mas que eu fosse integral para Ele. E com o passar do tempo, fui confirmando, até vir para o Pará e conhecer as irmãs da Santíssima Trindade, e a fundadora, a irmã Maria do Socorro Silva, que me fez o convite para fazer uma experiência aqui na comunidade. E eu fui, e me ingressei na experiência, fui gostando do carisma, da vivência das irmãs, do serviço que elas tinham na comunidade, e fui confirmando até a consagração. Esse período que a senhora coloca que foi despertando com o trabalho da catequese, Quanto tempo a senhora ficou ali trabalhando na paróquia como catequista? Eu fiquei cinco anos. Cinco anos. Então, foi depois desses cinco anos que veio, de fato, não, preciso dar um passo concreto, né? Exatamente. É isso ou não é isso? E aí eu pergunto, como é que ficou o teu relacionamento nesse período aí? Você que ia tanto na igreja, a tua família nem todos iam, né? Te respeitavam, tinha dificuldades, era tranquilo? E a minha família sempre me apoiou, até porque sabia que era um caminho que deixava todo mundo tranquilo, era um caminho bom, um caminho de Deus para seguir. Então, principalmente a minha mãe sempre me apoiou. E no dia em que eu disse para ela que iria ingressar na vida religiosa, para ela foi uma imensa alegria. O meu pai também, por mais que ele não participasse, por mais que ele não frequentasse, mas ele tinha sempre a certeza de que era um lugar tranquilo, que era algo que ele podia confiar e que poderia trazer para ele uma tranquilidade como pai também. E as tuas amigas, os teus amigos na época, te apoiavam também ou não? Eu fui muito questionada, principalmente na minha idade, porque vivenciava uma vida diferente das demais, das minhas colegas. E isso provocava comentários, provocava várias coisas até inconvenientes. Sim. Que, pelo fato de uma jovem, na flor da idade, buscar outros caminhos que não favoreciam as apetidões da sociedade. Fui questionada, mas depois fui compreendida até porque sabiam que o meu jeito, o meu comportamento era inadequado para aquele estilo de vida delas e que buscava realmente outras fontes. E a senhora chegou, teve experiência de namoro também nesse período ou não? Não. Certo. E, bem, aos 19 anos, então, a senhora entrou para a tua coligação. Isso. E aí eu pergunto, como é que a senhora veio conhecer, como é que a senhora veio parar aqui no Pará? Eu vim a princípio para morar com uma tia e a minha avó, que já conhecia aqui o lugar, pediu para que eu não me afastasse da igreja, que eu não deixasse o vínculo com a igreja. Sim. E tinha uma comunidade próxima à casa da minha tia, que a minha tia frequentava, e eu fui participar. E lá, novamente, a irmã Carmen fez o convite para catequistas, que havia necessidade também na comunidade. E eu também fui, novamente, no serviço de catequese e fui vivenciando com elas e ficando mesmo aqui na comunidade. Certo. Então, no primeiro momento, você ficou com a sua tia, né? Sim. Antes de você entrar na comunidade, no teu convento, quanto tempo você ficou com a sua tia? Um ano. Um ano, né? E a sua tia também se assustou quando você falou, olha, eu estou indo embora, quero sair de casa, ou também teve essa mesma aprovação? Não, não. Ela sempre foi muito aberta. E também pela experiência dela mesma com a igreja, já, nos serviços que ela também já faz na igreja, ela é focalarina, e, então, foi muito aberta, muito livre. Certo. Antes de você entrar, você teve a oportunidade de ir lá, conversar com seus pais, com suas famílias? Sim. Certo. E aqui eu pergunto, né, por que que, com tanta, eu sempre falo e recordo que a igreja, eu tenho a impressão que é como se fosse uma grande feira, né, com várias barraquinhas. Às vezes com os mesmos produtos, mas com as suas qualidades e as suas especialidades próprias. Aqui é o que eu sempre coloco diante da igreja, né, que para aqueles que querem optar pela vida consagrada, sempre tem que entrar nessa feira, e que cada barraquinha é como se fosse uma congregação, um instituto, uma associação, uma comunidade, um seminário. E que a gente tem que conhecer para ver qual produto que vai nos agradar mais. Estou falando de uma maneira um pouco capitalista, mas para que possam entender. E aí eu pergunto, o que te levou diante de tantas congregações, diante de tantas heredidades, poder justamente escolher esse carisma que a senhora hoje vive? O que me levou a escolher foi o testemunho das irmãs. O serviço que elas já faziam, serviço comum, como o senhor diz, a todas as congregações. Mas o testemunho delas e a forma como elas vivenciavam esse carismo, foi uma fonte muito grande para mim, me ingressar mesmo e me firmar nessa congregação. Qual que é o carisma da congregação? O carisma da congregação é viver a Eucaristia como pão partilhado. Certo. E o que seria isso? Para quem está ouvindo, pode perguntar, mas tudo bem. Mas o que seria isso na prática? Na prática, se partilha para todos. Que Jesus Cristo, quando Ele se parte, Ele se doa a todo mundo, para que todos tenham a vivência com Ele. Então, nós nos partilhamos, nós nos dividimos, nós vivemos para todos, para que Jesus Cristo chegue a todos. Que nosso testemunho de vida, que a nossa prática de vida religiosa chegue a cada um de nós, a cada povo, a cada pessoa, e que ela tenha essa comunhão com Jesus Cristo. E a senhora colocou que, muito que chamou atenção, além do carisma, atividade das irmãs, o trabalho, tudo. Qual que eram os trabalhos que elas realizavam na época que a senhora enxergava? Elas estavam no serviço, ajudando na paróquia, no serviço pastoral, com as famílias também, principalmente famílias em situações de risco, famílias que tenham drogados, que tenham outro tipo de situações complicadas na família, em que elas iam, acompanhavam e trabalhavam para que mudasse o seu estilo de vida. Certo. Qual que é o nome da congregação mesmo? Irmãs Missionárias da Santíssima Trindade. Certo. E por que, como é que surgiu? Como é que ganhou esse nome? O nome ganhou pela inspiração, a nossa superiora. Ela teve uma inspiração em oração para vivenciar, usar este nome e expandir o nome da Santíssima Trindade em todo o mundo. Certo. E a congregação nasceu de que forma? Como que despertou isso? É uma fundadora só? Sim. Qual que é o nome da fundadora? Irmã Maria do Socorro Silva. É uma congregação brasileira, estrangeira? Sim, sim. É brasileira, aqui de Ananideua. Ah, é? Não sabia. E quantos anos tem de fundação? Dez anos. Mas é uma congregação bem nova também, bem recente. E aqui eu pergunto então, diante dessa congregação que está nascendo, como que despertou esse carisma na fundadora? Esse carisma na fundadora veio junto também com as direções espirituais dos diretores dela, que na época era o Dom Carlos Veselete e o Dom Zico, Dom Vicente Zico. E na inspiração, na vida de oração e no acompanhamento com eles, veio pela luz do Espírito Santo a inspiração para vivenciar este carisma. Certo. E no dia a dia, como espiritualidade, o que vocês realizam, o que vocês fazem na vida de oração? Na nossa vida de oração nós buscamos primeiramente a celebração eucarística, a contemplação na adoração e que nós também colocamos para a comunidade. Nós temos os momentos de adoração, nós temos um grupo de pessoas que nos acompanham, que nós temos o nome de família trinitária. Com essas pessoas também que nós trabalhamos essa espiritualidade de oração, de contemplação, de retiro e de todas as formas que a igreja nos oferece para vivenciar essa espiritualidade. Certo. Dentro também dessa realidade da congregação, eu pergunto, então, que o senhor fosse falando detalhadamente. Porque, de repente, podemos ter muitas jovens que estão acompanhando aí, né? Falei, nossa, que interessante, mas se eu for entrar na congregação, o que eu vou fazer? Qual que é o horário do dia a dia? Porque isso é uma coisa a gente ver, outra coisa a gente vivenciar. Então, como é que é o cotidiano de uma irmã da congregação de vocês? Nosso cotidiano é, primeiramente, quando acordamos, a vida de oração, a vivência da... Vocês acordam que horas? Nós acordamos cinco e meia da manhã. Mais cedo. Para fazer as orações das laudes e depois participar da Eucaristia. E nós vamos para os serviços, quem tem cada uma das suas irmãs, quem tem a sua atividade, no caso, eu sou professora. E vou para o trabalho pelo período da manhã. E as que ficam em casa, fico nas atividades de visitação, fico nas atividades, no caso, a irmã Carme trabalha aqui na Cúria. E cada uma vai vivenciando, na Casa Irmã Socorro também trabalha. E dentro dos seus trabalhos também a gente busca vivenciar este carisma, em cada dimensão dos nossos trabalhos. Então, vocês podem ter uma atividade profissional, como a gente está ouvindo. Uma profissão e uma atividade profissional exercendo mesmo. Certo. Então, no decorrer do dia, acredito que vocês devem ter também o momento, né, a oração pessoal de vocês. Sim, a hora canônica. Isso. E no final do dia vocês se encontram novamente? Sim, nós nos encontramos no almoço e nos encontramos no jantar para conversarmos, para partilharmos o dia a dia. E também para a oração já de despedida para dormir. Certo. Isso é de segunda a sexta, né? Sábado e domingo, quais são as atividades de vocês? Sábado e domingo nós nos dividimos nas comunidades. Nos serviços de catequese, nos serviços dos servidores do altar, das pastorais familiares, de todos os outros serviços pastorais que nos cabem viver nas paróquias. Na paróquia que nós participamos. Ok, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco então a gente volta a conversar mais um pouquinho. Não perca conosco aqui conhecendo então a irmã Ana. Até mais. Você está aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada, comigo aqui, Padre Acácio, na qual estamos conhecendo aqui, né? A irmã Ana, cujo já está apresentando um pouquinho da sua história, apresentou a sua infância. Ela que faz parte de uma família religiosa, as irmãs da Santíssima Trindade, que nasceu aqui na nossa igreja sede de Belém, né? Sua sede atual é na Nindeua também? Isso. Uma congregação nova de apenas 10 anos e aqui no bloco anterior a senhora colocava um pouquinho de como surgiu a congregação, colocou o nome do carisma, colocava o cotidiano de vocês. E quando eu colocava o cotidiano, me despertou uma realidade, né? Eu queria perguntar agora nesse instante. A senhora colocou que praticamente vocês têm uma atividade civil comum, né? Tem um momento de vocês reservados na casa de vocês, mas estão no meio da sociedade. Sim. Você como professora, né? A irmã, que eu já conheço, que é a secretária do Bispo. Isso. E quais são as outras funções que as irmãs desempenham dentro da sociedade? É, tem a... nós temos uma técnica de enfermagem, que trabalha num posto de saúde. Nós temos uma outra que é odontóloga, que trabalha num consultório de odontologia. E uma outra jovem que está fazendo, já consagrada também, que está fazendo a faculdade de administração. Também para ajudar. E aqui eu pergunto. Diante de cada uma dessas realidades, né? Como eu posso evangelizar estando no meio, como por exemplo, numa escola, nem todos ali são cristãos, né? Seja num consultório odontológico, né? Ou seja numa outra atividade. Eu falo que é um desafio. E até colocando o espírito de vocês, me faz lembrar até aquilo que Paulo nos provoca a pregar-nos oportuna e inoportunamente. De repente, eu como um padre não conseguiria entrar dentro de uma escola. Mas sendo um professor, eu entraria. Sim. É um meio de atingir o que eu vejo, que é a realidade. Então, aqui que eu volto e insisto na pergunta. Como é estar inserido no meio da sociedade? É um desafio muito grande. Mas como professora, dá para chegar e se aproximar mais das crianças e das famílias. De diagnosticar a dificuldade que existe dentro da família, no relacionamento familiar, que até faz parte do nosso carisma. E trabalhar junto com essas famílias amplia o nosso trabalho, divulga e também faz com que a gente concretize mais o trabalho. No caso, a irmã que trabalha no posto, muito mais ainda, porque é muito solicitada para tudo, as pessoas que é até a nossa geral, a nossa superiora e a fundadora também. E ele é muito solicitado, as pessoas têm uma grande confiança nela. Sempre que nós, qualquer hora de madrugada, qualquer hora do dia, que houver necessidade de chamar, de buscar para atender, no caso de saúde, de doença, ela está sempre disponível, está sempre atenta, está sempre indo e levando. E junto com o serviço dela também, coloca a presença de Jesus Cristo, a firmeza de Jesus Cristo na vida dessas pessoas. E percebe-se que há um certo preconceito onde vocês chegam ou as pessoas acolhem bem? Não, nós, pelo menos na comunidade, nos trabalhos onde nós estamos, nós somos bem acolhidas. Certo. A escola que a senhora trabalha é uma escola particular, estadual? Municipal. Municipal, certo. Então, como que conseguiu, como que entrou dentro dessa escola? Assim que eu terminei a faculdade, recebi o convite, porque a diretora da escola, ela é de uma comunidade nova, uma das comunidades de serviço da igreja, então ela, junto com o diretor espiritual dela também, que é um padre, nos fez o convite. Já nos conheciam, as nossas irmãs, e nos fez, me fez o convite para participar e para ajudar também, dentro da escola. Certo. E a senhora leciona o quê? Língua portuguesa. Ah, certo. Para ensino fundamental? Ensino fundamental. Certo. Aqui eu pergunto, hoje lidar com jovem, adolescente, é um grande desafio. Eu lembro que eu tinha um amigo que era padre, que ele brincava, que quando ele entrava na sala de aula, ele pegava na cadeira o chicote para enfrentar os leões, né? E isso ele, hoje, já é padre, sendo um homem, tudo, né? E agora eu pergunto, você sendo consagrada, não com preconceito, mas humanidade, né? Sendo mulher, jovem, e eu já percebi que a senhora é bem discreta, tranquila, né? Como é que é enfrentar, no bom sentido, esses leões, né? Dentro das salas de aula, que muitas vezes nem interessados estão na aula, às vezes trazem situações, né? machucadas, porque famílias estruturadas, desestruturadas, né? E às vezes estão ali porque tem que estar, né? São muitos desafios, né? Que eu estou colocando aqui, apresentando. Qual que é a tua experiência diante desse grande desafio, né? Que é educar, né? O jovem, o adolescente? Bem, eu primeiramente tento manter a calma diante das situações e diagnosticar os problemas. Aquela criança que tem um grau de violência muito alto e aquela criança está muito dispersa, então eu procuro diagnosticar a situação de cada uma e trabalhar junto com a família. Chegar com a família, colocar a situação e junto com a família buscar formas para solucionar. Porque o desinteresse das crianças, a dificuldade que elas trazem para dentro da escola, não surge dentro da escola. Surge nas famílias. Elas levam da família para a escola. Então, como consagrada, tenho que ter esse olhar humano para elas e buscar ver de que forma podemos solucionar esse problema trabalhando com as famílias. Buscando os pais, colocando para os pais a necessidade de amar, de educar, de respeitar e de ter esse diálogo também com os filhos que muitas vezes não há nas famílias. E se exige também da senhora um trabalho extraescolar? Exige. Certo. E como é que a senhora gerencia isso? No tempo que nós, com acordo com a congregação, nós buscamos trazê-los também para os projetos que nós temos dentro da nossa comunidade. Nós temos um projeto de leitura, temos um projeto de futebol. E nós trazemos as crianças para esses projetos e junto com eles trazemos as famílias para palestras. Nós temos palestras mensais para adolescentes, para jovens, para casais. E aí nós vamos colocando dentro da nossa comunidade, da nossa realidade, essas situações. Aqui no que a senhora partilha conosco, me desperta uma curiosidade. A senhora coloca projetos. Poderia especificar para mim como é cada um? O que vocês fazem? De que jeito? Seja o projeto de leitura, seja a reunião com os pais, seja a utilidade que você colocou. Então gostaria que a senhora fosse falando um por um, explicando detalhadamente. Porque quem sabe a senhora está dando a oportunidade para que muitos que estão aí nos acompanhem, nossa, olha, eu posso fazer isso também lá na minha escola, posso fazer isso também ali na minha comunidade. Certo. Nós temos o projeto de futebol, nós atendemos crianças entre 10 a 15 anos. e nós temos um professor que acompanha essas crianças e ele trabalha o futebol, nós trabalhamos a oração com as crianças e temos um momento de conversa com os adolescentes antes de entrar, as orientações, como se deve se comportar, disciplina, e depois se traz a família para colocar aquilo ali que a gente está vendo que diz que desperta a nossa atenção naquele jovem e a família vem e a gente faz esse diálogo com eles. No caso aí do futebol, essas crianças que participam, você tira do próprio ambiente da escola que você trabalha ou não há necessidade? Não, não há necessidade. Nós atendemos as crianças mesmo da comunidade e se tem algum na escola que eu vejo que há necessidade, converso com os pais e vão, frequentam. Certo. E a estrutura dessa realidade é uma vez por semana, duas, três, todos os dias? São duas vezes por semana. Que horário? De quatro às seis. Certo. Dessas quatro às seis, aí tudo isso, aí todo dia, por exemplo, no caso, como você se errou nesse caso aí, essas duas vezes por semana, toda essa realidade de orientação, de praticar o esporte, é tudo isso de uma vez só ou um dia só o esporte, outro dia só a orientação? Como é que é? Não, tem o momento. Como que seria a divisão desses momentos assim? Quando as crianças chegam, nós, o primeiro momento é conosco, para a conversa, para a espiritualidade, e logo em seguida o treinador toma conta. Essas conversas, essas espiritualidades seriam o quê? Nós trabalhamos respeito, nós trabalhamos disciplina, dinâmicas que levem eles a uma conscientização de como eu devo me comportar dentro do campo, fora do campo, na família, o respeito um com o outro, respeitar, evitar o uso de palavrões e tudo mais dentro do limite. Tem que a questão da educação, se você xingou, você vai ter que sair e ficar de castigo pronteiro, não vai poder jogar. Tem essas idades também ou não? Como é que vocês trabalham isso? Porque uma coisa é a gente orientar, mas às vezes no meio do percurso alguém acaba se trombando e tem a exaltação. Como é que vocês resolvem essa dificuldade disciplinar? Uma das primeiras regras para jogar no futebol são as notas na escola. Ele tem que melhorar as notas da escola, então tem que trazer para nós o boletim para ver como é que está e caso ele não tiver alcançado, vamos ver como foi, por que não chegou a essa... esse desejo, essa nota, nós vamos trabalhar e ele fica afastado por um ou dois tempos de jogos e caso indisciplina também, ele fica afastado e como eles gostam muito e são loucos pelo jogo, então eles concordam e aceitam e também buscam melhorar para participar. Há um momento então de oração, de orientação, vem o jogo, depois do jogo tem alguma outra atividade agenda ou encerra? Tem o lanche e tem a oração para despedida. E esses lanchos, como é que vocês conseguem? É um trabalho social de vocês? Vocês têm benfeitores? Nós temos benfeitores. Certo. E, bom, esse é o primeiro trabalho que você colocou do futebol. Qual que é o outro projeto que vocês têm? Nós temos o projeto de leitura, que é o projeto Conhecer para Amar. E nesse projeto nós trabalhamos em especial as crianças que não têm um bom desempenho na leitura e que ela não tem um gosto pela leitura. Qual que seria a idade? Nós atendemos crianças que já estejam na terceira e na quarta série do ensino fundamental. Certo. Também, esse fato também não é somente na escola onde trabalha, mas qualquer criança da comunidade. Da comunidade. Como é que é feito esse encaminhamento? Vocês vão atrás ou tem próprios próprios pais procuram vocês ou a própria paróquia ou a própria escola? Como é que é feito esse encaminhamento? No início nós fizemos as visitações, colocamos o projeto à exposição dos pais e agora não. Agora os pais mesmo nos procuram, vão atrás, buscam saber como é que é e colocam a criança lá. E nós trabalhamos com as crianças com dinâmicas, com dramatizações, com painéis, com visitas no Centu e outros lugares assim para abrir os horizontes das crianças. E o conteúdo de leitura, o que é? Quadrinhos, textos bíblicos, autores conhecidos, populares, qual que é o... Nós começamos, buscamos ver o que é mais fácil para as crianças. primeiro buscar aquilo que eles gostam, os quadrinhos, depois nós vamos para a literatura infantil e depois nós vamos buscar os textos diversos, tudo que há possibilidade deles lerem. E a resposta diz é rápida, leva algum tempo, como é que é esse procedimento? Porque é um desafio você implantar numa... Porque eu e sem hoje até o brasileiro, né? Não gosto de ler. São postos que gostam de ler. E para ajudar, um livro hoje, para o nosso capital, ele se torna caro adquirir um livro. Então, como é que é trabalhar esse gosto? Como é que vocês plantam esse desejo na criança? Depende de criança para criança. Depende daquela que tem mais um interesse, que tem mais uma abertura, o avanço é mais rápido. Agora, com aquela que tem mais dificuldade, nós temos que buscar meios para atrair, para despertar nele desejo pela leitura. é um processo individual para cada criança. Certo. Esse é o projeto de leitura, né? Qual que é o outro projeto que a senhora colocou também? Nós temos também o projeto com a melhor idade. Uma das nossas irmãs acompanha, eles se encontram nas quarta-feiras, das 14h às 18h. Ou seja, eles passam a tarde toda na comunidade, eles têm jogos de dominó, de dama e outros jogos mais. Eles têm um professor que os acompanha com dinâmica, com trabalhos mesmo, que movimentem o corpo. Tem a irmã que acompanha ele, a técnica de enfermagem, de vez em quando verifica a pressão deles e acompanha também numa assistência a saúde deles. Ok. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo e peço que você continue conosco conhecendo a irmã Ana, sua colhegação e todo o trabalho tão rico que na sociedade elas têm realizado aqui em nosso meio. Você está sintonizado aqui na TV Nazaré, programa Vida Consagrada? Comigo aqui, Padre Acácio, na qual estamos tendo a oportunidade de conhecer a irmã Ana, a colhegação da Santíssima Trindade, nascida aqui na nossa Arquidio Sérgio de Beném. Dentro da sua colhegação, nos blocos anteriores, ela colocou uma riqueza que eu falo que é essencial para o nosso meio. A igreja deve estar no meio do povo. Por muito tempo, o povo veio até a igreja e nós podíamos ficar acomodados. Hoje, nos encontramos numa situação que, para uma boa evangelização seja eficaz, não podemos ficar acomodados, mas a igreja deve ir até o povo. mesmo com os dez anos de fundação, aquilo que a senhora partilha, eu vejo que a sua comunicação é uma resposta para a necessidade, para o apelo que a igreja nos faz hoje. Tanto como no seu testemunho como professora, na qual é engajada dentro de uma escola municipal, tem toda a atividade com os alunos, além do trabalho específico, tem um trabalho extra, que aqui eu vejo que é a riqueza da consagrada, que vai até a família, ver por que aquela criança ou aquele adolescente se comporta de maneira um pouco agressiva ou então chama atenção. Então, é um trabalho profundo, que é trabalhar com o ser humano, que é uma grande responsabilidade. Daqui, a senhora colocava num bloco anterior todos os trabalhos sociais através de projetos que vocês realizam. Colocamos sobre o da escola, o reforço escolar, que seja a leitura, seja do futebol e seja também da convivência que agora a senhora vai colocar que é um outro trabalho. E aqui eu pergunto, também lembro que a senhora coloca que vocês se reúnem muito com os pais, né? Sim. E aqui eu vejo um desafio e eu comparo quando eu tenho que marcar uma reunião com os pais para conversar sobre a catequese de 100%, né? Se eu for ver eu sou frustrado porque se chegar a 40% dos pais que respondem são muitos, né? Aqui eu pergunto como é que é trabalhar com essa realidade de formação de pais que é um desafio maior ainda porque às vezes o aluno não está interessado e o pai com a mãe menos ainda, né? Como vocês trabalham isso e nas formações que vocês fazem com os pais o que vocês trabalham com isso? Bem, para chamar os pais nós temos que colocar para eles responsabilidade enquanto pais quando eles não respondem não vêm até nós nós vamos até eles nós vamos nas casas nas casas E qual que é a reação deles quando vocês chegam uma irmã olha, estão vindo aqui porque teve reunião dos pais vocês não foram qual que é a atitude dos pais? A princípio eles ficam um pouco temerosos mas aí com um jeitinho nós vamos entrar na conversa colocando para eles quanto é importante que eles estejam presentes para as decisões que vão dar resultado para os filhos deles e para eles também então nós vamos procurando colocar neles essa responsabilidade Tem necessidade às vezes numa família de mais de uma vez naquele pai vocês marcam uma reunião não foi marca não foi de novo vocês são insistentes de voltar lá e conseguem ter respostas objetivas sobre isso? Sim, conseguimos sim com um pouco de assistência eles chegam aí por mais que não demorem muito depois tenham que voltar novamente mas nós não podemos desistir Isso perseverança é fundamental né? E aqui então insiste naquilo que eu perguntava e o que vocês trabalham com os pais? Nós trabalhamos vários temas no caso de temas de reflexões pai e mãe diálogo entre pais e filhos também nós trabalhamos também nós trabalhamos filhos inseridos na sociedade responsabilidade dos pais na educação dos filhos e outros temas geradores mesmo voltados para a família E vocês conseguem ver a diferença com o tempo de trabalho a mudança na criança? Sim, sim quando o pai começa a participar nós temos várias experiências enriquecedoras mesmo desse retorno da família inclusive Partilhe conosco então com essas experiências Nós tivemos um caso entre outros nós tivemos um caso especial de uma criança em que os pais eram separados o pai era católico mas não muito participou muito frequente e a mãe mudou de religião era protestante e a criança optou pela religião católica e desejava fazer a primeira eucaristia e a mãe colocava sempre desculpas e procurava dificultar a participação dele na igreja mas como ele ia nos finais de semana para a casa da avó ela fazia esse acompanhamento conosco e no caminhar das coisas nós íamos atrás da mãe conversávamos com a mãe e no dia da eucaristia dele ela veio para a celebração e esta criança chorava desesperada e a mãe do outro lado chorando e a irmã chegou e ela disse calma ele só está emocionado pelo momento dele ela disse não irmã porque ele tem confiança e ele tem certeza da fé dele que foi que ele buscou e que ele encontrou aqui então a mãe já reconheceu a presença e a participação dele e a vivência mesmo da fé dele na igreja e sendo uma mãe protestante além desses temas vocês tem experiência colocou da mãe mas vocês tem experiências também concretas de ação de Deus na vida desses pais essas visitas essas mudanças conseguem enxergar também sim vários pais com o passar do tempo nós tínhamos também um jovem que vivia na situação das drogas e que com esse acompanhamento dos pais e essa participação deles na igreja na adoração mesmo colocando Deus mesmo na vida deles conseguimos junto com a família tirar esta criança este adolescente da droga e a família hoje eternamente grata a Deus claro pela participação e pela vivência mesmo dentro da igreja eu sempre gosto de afirmar que formar uma pastoral abrir um grupo é muito fácil comprar um patrimônio é fácil a dificuldade eu falo depois é manter seja uma pastoral seja um patrimônio e assim também eu vejo também como os projetos sociais a gente criar fazer um projeto iniciar ele é coisa muito fácil o desafio é poder mantê-lo aqui eu pergunto como é que vocês fazem para manter todos esses trabalhos sociais porque isso querendo ou não implica um custo e como é que vocês administram você até colocou agora há pouco também que há pessoas que ajudam vocês então como é que vocês fazem para conseguir esses benfeitores se alguém quiser ser benfeitor para ajudar nesses projetos o que que faz bem nós já temos um grupo de pessoas que nos ajudam no caso a família trinitária é um grupo também que se expande em busca de benfeitores nós temos os benfeitores próximos que conhecem já o nosso trabalho confiam naquilo que a gente faz e ajuda buscam ajudar também quem quiser participar quem quiser nos ajudar estejam abertos procurem a irmã Carmen que trabalha aqui a irmã Carmen que é mais próxima é a secretária do bispo então que ela procurem ela procure saber de que forma você pode ajudar e também aos benfeitores que quiseram nos ajudam também nós somos muito gratas também nosso salário também que nós temos recebemos nós também colocamos à disposição dos nossos trabalhos certo irmã como consagrada a senhora já consagrada perpétua ou temporária temporária quanto tempo falta para perpétua tem um tempo certo ou é relativo para cada formanda é relativo para cada formanda certo a tua experiência de vida consagrada maior parte então se eu estou enganada ou não foi tudo na escola né sim e eu vejo quais são os sinais de Deus que marcam a sua vida consagrada vendo todo esse trabalho social que a senhora realiza quais são Deus ele nos mostra muitos sinais o fato de você ver que uma família consegue se reestruturar isso é uma gratificação muito grande porque hoje as famílias elas estão em uma fase um estado de vida muito precário então ver que essa família está buscando Deus que essa família encontra Deus na sua vida não tem coisa melhor do que as pessoas viverem a vida pautada em Deus terem toda e plena confiança de que Deus é aquele que acolhe aquele que busca que vai atrás é aquele que chama e que acolhe certo dos fatos e escolas tem situações já que marcam a sua vida consagrada que a senhora fala assim nossa se eu não estivesse aqui o que será que teria acontecido a gente sabe que Deus sempre tem os seus problemas mas tem situações que a senhora pode perceber nossa senhora Deus me usou para ajudar tal aluno para ajudar tal pai né que testemunho a senhora teria sobre isso nós tinha uma adolescente que ela ela estava muito triste muito cabisba e fui buscar saber qual era a situação dela e que ela estava com os pais em processo de separação e a dificuldade ela dizia que estava no pai dela então na conversa que tive com ela não cheguei a conversar com os pais mas instruindo ela para ela ter um diálogo uma vida de oração com o pai chegar com o pai conversar ter essa relação com ele com o tempo ela veio me dizer que a situação amenizou os pais não se separaram e hoje eles vivem uma vida muito feliz e muito tranquila claro com a dificuldade deles mas já melhorando falando da sua congregação um pouquinho quando a candidata entra para a congregação ela já tem que ter algo encaminhado como profissão ou não? não não necessariamente se ela estiver é bom para ela mas dentro da comunidade nós primamos por isso para o profissionalismo da jovem e então no caso depois ela vai ter liberta todas vão ter que ter uma profissão no caso ou não há necessidade não não é obrigatório mas se ela sentir necessidade para vivenciar para buscar esse profissionalismo nós apoiamos em tudo então se uma jovem que vamos supor que ela já é formada em qualquer outra área acadêmica mas que queira viver o seu cristianismo vivendo em comunidade ela pode entrar na congregação que ela vai poder ter a vida conventual e ao mesmo tempo poder vivenciar aquilo que ela ama fazer seja uma veterinária seja uma bióloga seja uma vendedora seria isso mesmo? sim ela pode vivenciar o profissionalismo dela dentro da congregação livremente e hoje mais ou menos vocês são em quantas irmãs? nós somos oito oito irmãs todas aqui em Belém em Ananideua ou já tem em outros lugares também? nós temos uma comunidade em Ananideua e uma comunidade aqui em Belém certo para alguém para alguma jovem que nos acompanha e tem o desejo de conhecer vocês qual que é o endereço das duas casas de vocês sabem dizer? em Ananideua nós estamos na rua Cristo Redentor 377 no Icuí Guajará telefone é 3287 5738 pode repetir o telefone de novo para alguém de repente cadê a caneta cadê o papel então está lá pegando 3287 5738 e aqui em Belém nós estamos na casa episcopal certo juntamente com o arcebis na rua Dr. Moraes ali isso aqui também se alguém quiser conhecer pode ficar alguns dias com vocês lá com uma jovem também sem problema só entrar em contato sim é só entrar em contato pode passar final de semana uma semana dependendo da situação de cada um certo também ainda falando da congregação sempre vai ter por exemplo essa idade do trabalho social que vocês fazem na profissão isso é próprio de vocês algum outro tipo de trabalho que vocês realizam fora esse tipo de trabalho é esse meio específico é esse específico e aí estamos abertos para aquilo que a igreja nos pedir certo aqui também me surge uma outra pergunta como é que é na convivência fraterna vocês partilharam essas riquezas porque de repente uma vem partilhada do posto de saúde a outra vem partilhada da escola outra do consultório doutorológico a outra porque estava com o bispo como é que é essa diversidade de ambientes diferentes mas que por um momento fica tudo junto como que é administrar isso? é muito enriquecedor para cada uma cada uma coloca sua experiência e nós participamos não ativamente mas nós participamos junto com a experiência de cada uma o que há necessidade na escola que eu preciso da ajuda delas partilho e o que elas podem me ajudar elas ajudam e assim é cada uma e como consagrada e aqui eu vou um pouco mais além como profissional como professora quais são os teus anseios? qual era o teu sonho de ver nossa, olha minha vontade era como consagrada dentro desse ambiente poder fazer isso isso, aquilo a senhora tem anseios tem sonhos tem outros projetos que gostaria de realizar para justamente poder vivenciar o seu carisma a senhora tem? sim como profissional também são muitos anseios são muitos sonhos mas o maior é de educar mesmo formar as crianças como cidadãos conscientes que possam vivenciar a sua vida na sociedade sendo autônomos naquilo que eles querem naquilo que eles pensam no profissionalismo deles serem conscientes serem verdadeiros também certo e vocês podem ter por exemplo também podem ter oportunidade de outras pessoas quiserem ver esses projetos que vocês realizam acompanhar de mais próximo onde é que são realizados esses projetos se alguém quiser ir lá conhecer para ver são realizados lá na comunidade onde nós estamos a comunidade Santíssimo Redentor no Ico Iguajará na mesma rua da nossa casa a rua Cristo Redentor o número é 231 certo então diante de tudo isso que nós ouvimos ouvindo o seu testemunho eu pergunto para a senhora vale a pena ser consagrada? com certeza eu não conseguiria viver de outra forma a vida consagrada é a melhor forma de se viver no meu caso é a melhor forma de se viver sou muito feliz como consagrada pelo dom que Deus me deu de viver este modelo de vida e espero corresponder com a graça de Deus a gente agradece a sua participação o seu testemunho e que de fato vocês possam ser esse sopro novo dentro aqui da nossa arquitiocese dentro da nossa igreja levo o meu abraço fraterno a todas as irmãs da sua congregação tá bom obrigada vamos então invocar a benção de Deus concluindo então mais um programa Vida Consagrada o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós que Deus é sobre vós a benção de Deus Senhor poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém